Olha gente, olha isso! A neve ali na montanha. É neve! Meu Deus! Que lindo gente! Eu tô emocionada! Lindo demais, lindo demais! A gente tá no paraíso! Meu Deus! Ó, você sabe o que é isso? É um paraíso, não é? É um paraíso, não é? É um paraíso! Jesus amado! Ele está no espaço. Ele está no espaço. Ele está no espaço. Ele está no espaço. Os pessoas no topo vão encontrar. Na esquerda. É maravilhoso. Olha gente, estamos chegando. Estudando o nosso destino. É totalmente hermoso.